O prazo para a finalização da campanha contra a febre afitosa está chegando ao fim e o índice segue muito abaixo do esperado, principalmente em Vargem Grande. Nessa etapa da campanha, os animais de todas as idades devem ser imunizados. A meta deste ano é ultrapassar 95% dos rebanhos bovinos e bubalinos vacinados contra a afitosa, chegando a 100% dos animais imunizados. O Maranhão possui atualmente mais de 10 milhões e 300 mil cabeças de gado entre bovinos e bubalinos. Bom, vou falar pelo Vargem Grande, que ainda não saiu o índice oficial do estado ainda, mas aqui no município nós estamos na média de 7,4%, ou seja, é uma meta muito abaixo do esperado. O que a gente está percebendo é que a demanda dos criadores virem aqui na GED fazer sua comprovação está bem pequena em relação ao ano passado, que nesse período do dia 15 até o final do mês o escritório estava já bem lotado. Então, assim, é uns dados preocupantes, né, porque a gente vai ter que entrar ainda cada vez mais em campo para a gente tentar, consequentemente, aumentar esse índice vacinal. Quais os principais meios de divulgação da campanha? Bom, primeiramente, na TV, em TV local e em rádio também, só que a gente está com a, até semana que vem, a gente pegar um carro de som e ir nos povoados e, consequentemente, fazer essa divulgação, chamando os criadores para fazer a sua comprovação de vacina. Até porque também essa campanha de vacinação é uma das etapas mais importantes que a primeira etapa, onde são vacinados todos os animais. Inclusive, essa etapa é importante para o governo do estado, para o Maranhão, pois nós estamos com a meta, né, de atingir o índice de vacina, sem a vacina. Consequentemente, para a gente conseguir esse objetivo, a gente precisa atingir a média na casa dos 90%. Então, a gente está lutando para tentar atingir essa meta e, consequentemente, já no ano de 2024, a gente não tem mais a vacinação. Esse índice citado corresponde ao produtor da sede ou zona rural? Esse 7% corresponde ao produtor da zona rural, onde se concentram mais os criadores e, consequentemente, a gente espera que esses criadores possam comparecer e, consequentemente, aumentar esse nosso índice vacinal, que até o presente momento está abaixo, inclusive não é somente em Vargem Grande, também no município de Nina Rodrigues, assim como também em São Benedito, Belago e Urbano Santo, os quais são os municípios que nós somos responsáveis. Obrigado.